E aí, estão preparados para um provador lindo aqui na onde vem? Gente, se prepara, tem muita coisa linda e o melhor desse provador é ele vai ser todo montado com composições que estão em promoção Pois é, podem ficar animadas por aí, que a loja entrou em promoção e é a loja toda São descontos que vão de 10% até 70% Dá para acreditar? Então vem comigo, vamos começar a ver essas novidades Faz o print e corre para a loja para garantir a sua peça São peças de qualidade maravilhosa, com um preço incrível Como eu disse para vocês, a promoção já está rolando e vocês vão encontrar peças a partir de 10% de desconto Peças jeans também estão na promoção, tá gente? Olha só, muitas peças em numerações diferentes, vocês vão encontrar várias numerações, tamanhos maiores, tamanhos menores Tudo disponível aqui Lembrando que a promoção vai de 10% até 70% E olha só essa arara cheia de peças com 70% de desconto Quando vocês entrarem na loja já venham aqui, viu? Para já ver as que estão saindo com preço ainda mais incrível Olha esse vestido que lindo E está saindo com 70% de desconto Então olha só, vão encontrar bermudinhas Em brim, em tecido também Deixa eu mostrar para vocês o tecido, ó Diferentes cores, diferentes tecidos Caimentos diferentes, né? Desde uma proposta mais formal até as mais despojadas Vocês vão ver que tem mais, viu, gente? Essa arara aqui vocês vão encontrar peças de R$19,90 a R$89,90 E como vocês podem ver, ó Aqui tem shorts, shorts que já acompanham o cinto Tem blusas, tem muitas coisas Vou mostrar aqui para vocês Olha só, essas blusas estão com 40% de desconto E eu quero que vocês fiquem sabendo que a promoção Ela é válida para pagamentos No pix, cartão e em espécie, tá bom? Não se aplica para crédito diário A promoção vai até o dia 31 de janeiro Você pode estar aproveitando para dar uma renovada aí no seu guarda-roupa Garantir peças novas, peças lindas Olha esse aqui, tá lindo demais Então tem bastante coisa É a loja toda em promoção Tá de 10% a 70% de desconto Vem aqui, dá uma olhada Chama tua amiga, fala Bora lá garimpar e fazer as compras lá no Andibem Lembrando que calçados também com 10% Bolsa e calçado com 10% de desconto Jeans também Olha essa, com essa fenda na frente Também está na promoção disponível Esperando por vocês Tem vestido, tem conjunto Muitas opções de conjuntos, inclusive Olha só Conjuntinhos assim, ó Para você arrasar no verão Muitas opções mesmo Mas o ideal é que você venha na loja Para ver de pé Moda praia disponível também Eu vesti esse biquíni, né? Só que em outra cor Nosso provador Tem outros modelos de biquíni Inclusive, biquínis hot Tá vendo? Vão estar disponíveis também Olha esse aqui como tá lindo Ele traz uma referência, né? Ao artesanal mesmo Tem também mais opções aqui, ó Camisas pra treinar Olha só Nessa malha fria Fica maravilhoso Muitas peças mesmo, gente Inclusive, calças jeans Lavagens diferentes Tamanhos diferentes Qualidade incrível Só pra finalizar e dar uma reforçada aqui pra vocês Os pagamentos da promoção Devem ser pix, cartão ou espécie Tá bom? E a promoção vai até o final desse mês Então, corre, vem aproveitar Tem muita prece disponível E eu tenho certeza que vocês vão fazer a feira Tá bom? A Andibir fica aqui em frente à Sáquia Aqui na Avenida Getúlio Vargas Você que não é da cidade Não conhece a loja Vale a pena passar aqui pra conferir Conhecer de perto Ah, Neta, mas não tem porquê, né? Comprar umas roupas assim Agora, meu amor Eu amo comprar roupa na promoção E quando sai a época de usar, tipo, inverno Eu já tenho a roupa O negócio é você aproveitar a promoção Pagar pouco em peças de qualidade lindas Como vocês vão encontrar por aqui Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri